Bem inteligente da minha parte, vim enfrentar ela aqui, né? Au! Au! Nossa, consegui ainda. Fogueira, tenta alavanca, mas qual alavanca? Ele não vem pelo jeito Amigo, venha aqui por favor, saia dessa droga de espinho e venha enfrentar Para de girar Deixa eu ver se eu vejo alguma alavanca por aqui Aqui Acho que eu já mexi nessa daqui Foi para girar aquele... Estou procurando um botão em algum lugar, não Isso aqui realmente não é nada Não estou vendo nenhuma alavanca aqui Deixa eu voltar lá em cima Não Não É, não tem nada aqui Aqui tem alguma coisa... Não 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 Olha Os espinhos foram embora Ótimo Tem mais alguma escondida em algum lugar Acho que posso voltar os espinhos Sim Uau, tocha Olha Difígio Diferente de cintilante Urna de água venda Nada de muito incrível E ali Olha Olha Ah não, mesmo lugar Quase que eu apertei o mesmo botão e trouxe os espinhos de volta Bem inteligente Eu realmente não estou achando nenhuma outra alavanca aqui que possa habilitar a suposta fogueira do outro lado Em outro botão ou coisa do tipo Bom, agora que os fantasmas pelo menos estão visíveis ficou um pouco mais tranquilo Besta repetente do santuário Besta repetente do santuário É uma Evelyn Aveline Evelyn Não sei Ataque forte e disparo a dardos negros Vamos lá Ela É basicamente a... Eu vou chutar a Evelyn Eu não sei como pronuncio o nome dessa besta Não sei que diferença ela tem com relação... Pelo jeito deve ter algum ataque mágico ou alguma coisa do tipo quando você usa o golpe forte com ela Felizmente o nosso amigo... Thomas já foi Ok Agora é essa área com os bichos estranhos Eu tenho receio de enfrentar eles Mas eu tenho que enfrentar um né Pelo menos para ver como é que é Ah que legal Ah que legal Nossa Isso é um agarrão né Não Não Nossa Que isso hein Que era para ser isso aí Ah levei Merecido Ah Como assim? Agora eu ia matar ele Ah Derruba os petrificados do dragão É uma fogueira ali no fundo É uma fogueira ali no fundo Eu vou correr É uma armadilha Sério que eu vim até aqui da outra vez e voltei Procurando a fogueira Ha Deixa eu ver onde eu estou agora É eu perdi a primeira fogueira realmente lá Não achei o botão que aperta pro E agora eu não sei se tem alguma coisa para fazer aqui também E agora eu não sei se tem alguma coisa para eu fazer aqui também Não é É É . 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 Que coisa horrível Olha, ele tem combo Que bom que não foi o combo Agora foi Claro que ele vai fazer isso de novo Tem um negócio que me incomoda nesse jogo Especificamente no Dark Souls 2 Que em alguns ataques especiais Os inimigos ficam com uma defesa muito alta Por exemplo, esses inimigos mesmo Quando eles vão dar a pisada Eu quase não tiro vida deles Então acho que vou matar E acabo apanhando Será que essas coisas voltam Quando eu sento na fogueira? Nossa, sério que eu desviei disso Não, não, não Levei? Não? Nossa Dei sorte Não! Não deu essa Ai caramba, ataca! Será que essa área aqui é só alguns itens e uma fogueira e mais nada? Vamos lá! Eu sou a Estetatea! Eu sou a Estetatea! Se torna um aumento com nada horas e mais nada falo. Nem tem sabido ele好好 com rachada! Esse aí está o tempo. Bem o cheiro do peça de ar volta... Ah, eu peguei uma chave né, já ia pensar que eu tava perdido aqui, mas... Vou terminar de matar eles então... Ah não, tem uma área ali... Ah, se ele desse mais um... Não, não, agarrou não! Levei... Olha lá, como eu disse, quando ele vai dar essa pisada dele, ele fica muito mais resistente, eu acho que vou matar e acabo levando. Agora... Procurar os itens, já que eu matei tudo aqui... Eu diria que não vai ter nada de muito... Impressionante... Esse jogo tem muito tesouro inútil... É... Pelo jeito nenhum item especial e único... Vamos lá pro fundo agora então... Buraco... Onde que eu peguei essa pedra do dragão mesmo? Nossa... Ok... Será que aqui é aquele atalho que eu tô procurando? Não... Deve ter um chefe pra lá que eu chutaria... Então eu vou tentar... Ver onde esses lugares vão me levar antes de mais nada... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Olha... Mais uma fogueira que enchuva... Ah não... É a fogueira do... Do começo... Agora que eu reconheci... Legal... Já tem um atalho... Deixa eu só ver o que tem... Naquele lugar que eu imagino que seja um chefe... Pra ter um atalho pra fogueira tem que ser um chefe... É uma estátua muito bonita... É uma estátua muito bonita... Uma estátua... Uma estátua... Uma escada... É... Como assim? Caio... Poxa vida... É... flavors dessa história... Combrança... Um... 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 Nossa, acertei ainda. Caramba, tem vida isso daí. Por que eu tô usando uma joia da vida? Poxa vida, acho que eu perdi dois lagartos aqui. Ah, droga. Ok, isso aqui não dá em nada. Tenho que entrar enquanto tá girando. É isso aí? Estranho Estou perdido agora Não tem nada aqui Acho que não tem nada aqui também Aqui tem onde cair Ok Caminho ali Escadinha aqui também Deixa eu ver o caminho lateral aqui primeiro É um buraco Eu não tenho como voltar Se eu for pra lá E agora Eu vou pra lá É um buraco É um buraco É um buraco A pose desse inimigo também É infinita É um buraco Tá vivo ainda Não 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 Ok Nada Ah Vou ter que descer por ali mesmo Eu nem vou me arriscar Porque eu sei que O personagem Dá umas deslizadas estranhas na parede E acaba morrendo É um buraco 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 Ah, droga Que legal Não defendeu Não ergueu o escudo É um buraco Ah tá, tem dois Aí dá pra entender essa quantidade de mancha de sangue no chão Por que que não tá pegando parry nele? Ah, droga Bom, tá explicado as manchas de sangue Ah, droga Bom, tá explicado as manchas de sangue Obrigado.